A entrega dos veículos aconteceu na frente do prédio da Prefeitura de Piripiri. A campanha IPTU premiado, que encerrou no último dia 19, teve como objetivo incentivar a população a pagar o imposto concorrendo a dois veículos. A senhora Zilda Pereira foi a ganhadora da moto. Eu me sinto muito feliz, muito feliz de ter ganhado, de ter sido premiada nessa moto. Uma bisinha, a minha velha, eu achei muito legal o que a Prefeitura fez. Você acha que campanhas assim devem ser feitas mais vezes? Com certeza, acho que sim. Com certeza. Antônio Enilson pagou o IPTU no valor de R$ 53,00 e foi o outro contemplado com um carro zero quilômetro. O senhor tinha esperança de ser contemplado com esse veículo no sorteio? Não imaginava, nem imaginava. Passou a ver com o som para a minha cabeça. O senhor já tem carro? Tem. Mais um agora, zero? Só da família, não tenho mais um. O que o senhor achou da campanha IPTU premiada da Prefeitura de Piripiri? É mais um incentivo para que as pessoas se interessem e cumpram suas obrigações. O prefeito Odival Andrade falou do resultado positivo da campanha IPTU premiado. Eu queria só lamentar que pessoas ligadas à oposição ainda vêm, incentivou pessoas em campanha para não pagar o IPTU. Mas, felizmente, a população acreditou, pagou, foi muito importante para Piripiri. Esse recurso da campanha do IPTU premiado nós aplicamos em reforma de calçamento, em tapas-buracos, em pontes, em passagem molhada, em abastecimento d'água, em estradas no interior, em novos calçamentos na cidade, no interior, na recuperação de escola, de postos de saúde, enfim. Nós aplicamos esse recurso para a obra de infraestrutura e também de manutenção. Você vê que a pessoa que ganhou a moto pagou R$ 33,00. E a pessoa que ganhou o carro pagou R$ 53,00. Então, mostra que realmente a campanha deu certo, mostra a nossa seriedade, a transparência da nossa gestão. Estamos aqui entregando oficialmente, nessa manhã de hoje, essa moto e esse carro, que foi susteado no sábado, lá na Praça de Eventos, na presença de muitas e muitas pessoas que estavam presentes lá no sábado à noite.